Olá, querido devoto da Mãe Aparecida, chegamos até você com mais uma 12 Responde. E a pergunta de hoje é esta, por que na Sexta-feira Santa não se celebra a Eucaristia? O profundo mistério da nossa salvação nos leva a contemplar a vida, paixão e morte de Jesus. Durante a Semana Santa, onde se intensifica este bonito mistério da nossa salvação, na Sexta-feira, o nosso olhar está voltado para o altar da cruz, onde Jesus entrega a sua vida por amor para salvar nossa vida. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É o único dia em que a igreja adora a cruz do Senhor. Não o sofrimento na cruz, mas o amor do qual a cruz é o maior sinal. Cristo não nos ama com um bonito discurso, Ele nos ama entregando a própria vida para nos salvar. Por isso, na Sexta-feira Santa, o olhar está voltado para a cruz, onde a vida se fez doação de amor. Então, é o único dia em que não se celebra a Eucaristia. Por quê? A Eucaristia é a celebração do Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós e em nossa vida. Mas na Sexta-feira Santa, é momento de olhar para a cruz. O primeiro altar onde Ele se doou, para depois compreender até de uma forma maior o altar da Eucaristia, onde o amor que se faz doação na cruz, faz a vida vencer e Ele ressuscita. Então, na Sexta-feira Santa, a igreja nos convida a celebrar a paixão do Senhor, meditar esta bonita entrega de amor, olhar para a cruz e ter também a bonita coragem de assumir o nosso lugar na cruz com o Senhor, para que assim como os seus discípulos, nossa vida termine em ressurreição. Tem alguma dúvida que gostaria que respondêssemos a você? Pode deixar como comentários embaixo deste vídeo. E continue tendo uma abençoada quaresma e que você tenha coragem também de assumir o seu lugar com Cristo no altar da cruz.